Oi gente, então, vídeo materno dessa semana vindo um pouquinho atrasado, quero ver, hoje é na verdade segunda-feira, era hoje que eu já devia estar colocando esse vídeo no YouTube, mas realmente o dia das mães ontem, que foi domingo, foi tão maravilhoso, tão espetacular, que eu fiquei aproveitando ele até o último minuto, assim. Eu acordei, porque geralmente eu faço os vídeos materno no domingo, porque sábado, agora eu estou fazendo sábado os vlogs, antes eu fazia os vlogs no domingo, agora eu procuro fazer no sábado para que domingo eu grave o vídeo materno. Mas esse domingo foi tão espetacular, tão gostoso, meus filhos cantaram para mim, me acordaram de manhã, com florzinha, com cartão, com uma pantufa de inverno, super linda, deixa eu mostrar. Uma pantufa, que eu estava precisando de pantufa, eles me deram toca, meu marido agora vai me trazer um outro presente dele, que eu ainda não sei o que é, hoje é segunda e ainda nem terminou o meu dia das mães. Ele está me trazendo outro presente dele agora, e assim, foi muito gostoso, meu marido fez café da manhã, foi uma delícia, passamos em família, assim, descansando, aí de noite a gente foi na pizzaria, não, não foi na pizzaria, a gente foi na casa da minha mãe, pedimos pizza lá, e foi uma delícia. Em casa, meus filhos foram dormir, eu fiquei aproveitando, namorando o meu marido, até o último minuto de domingo. Então, assim, foi muito bom. Então, realmente, eu não gravei vídeo materno. Quero ver se eu posto esse vídeo daí para vocês, ainda hoje, para ainda ter o vídeo materno na segunda-feira. Mas vamos lá. Hoje, ele é um vídeo super diferente, porque eu quero falar sobre um livro muito bacana, da Brooke Shields. É um livro que já faz um tempo que está, até porque eu já li já faz tempo, que está rolando aí. Acho que é de 2009, talvez seja. Não sei direito, acho que é de 2009, gente. Ou seja, não é lançamento. Deixa eu só ver que ano que é. 2006, ó. 2006. Então, assim, não é lançamento. Esse livro aqui, ó, Depois do Parto, a Dor, da Brooke Shields. Brooke Shields é aquela atriz da Lagoa Azul. Fala sobre a experiência dela com a depressão pós-parto. Ela tinha problemas para engravidar, e ela lutou muito na gravidez dela para conseguir segurar o bebê. É todo um processo que ela conta no livro como foi, como foi o processo de até conseguir realmente engravidar. Era uma coisa, era um sonho dela e ela não conseguia. E ela, enfim, tomou aquelas injeções. Foi todo um processo bem complicado, assim, onde ela sofreu bastante, ela e o marido, para conseguirem finalmente engravidar. É muito bacana, porque é um relato, assim, dela muito, é muito aberto, assim. Ela se abre e ela explica como ela sentiu. E, assim, e é para a gente pensar como, às vezes, realmente, eu acho que eu, como espírita, eu acredito que uma das nossas, uma das grandes lições nossas aqui, nesse mundo, é realmente conseguir controlar os pensamentos. Porque eu, na verdade, estou trabalhando muito com isso ultimamente, porque eu sou muito, assim, catastrófica, assim. Eu, como uma boa virginiana, sou muito catastrófica. E, às vezes, quando as coisas não acontecem como eu planejei, eu começo a me, entendeu? A me dar aquela agonia, a minha virginiana é básica, sabe? Tipo o Sheldon do Big Bang Theory. E, quando as coisas não acontecem exatamente como tem que ser, tipo, começa o mundo a cair. Eu sou meio assim. Então, assim, é um controle, na verdade, que você realmente tem que ter a partir do momento que você levanta da cama. É aquela velha história, não pense num elefante branco. E você realmente não pode pensar num elefante branco. Tipo, você tem que ter um controle da tua mente para que você não pense, para que você pense só no que você quer pensar. Você escolhe os seus pensamentos. A depressão pós-parto, que a Brooke fala aqui no livro, realmente é um exemplo de como, às vezes, isso pode sair do controle. Olha, se você realmente não controla os seus pensamentos, não controla os seus sentimentos e os seus pensamentos, realmente eles passam a controlar você. E, assim, é muito triste. Eu achei muito triste. Eu fiquei com muita pena. Eu, na verdade, não sentia nada por ela, sabe? Eu achava ela bonita, uma atriz bonita. Na verdade, eu nem sabia muito sobre ela. Até que eu estava vendo a Oprah. A Oprah é um show de TV americano, que eu, às vezes, consigo pegar. Que na minha TV acaba, às vezes. Porque não é um programa que passa sempre. E ela estava falando sobre esse livro. E realmente me deu muita curiosidade em ler. E foi aí que eu comecei a conhecer mais a Brooke Shields. E dá muita pena, porque ela, na verdade, perdeu muitos momentos, nossa, muito bacana, da vida da filha, da experiência dela como mãe, porque realmente controlou ela. Tipo, emoções controlaram ela. A maneira como tudo acabou sendo feito, como ela lutou, ela acabou se perdendo da maternidade. Ela lutou para ser mãe, lutou tanto, sofreu tanto para ser mãe, que ela acabou se perdendo nessa luta. E não sabendo direito por que exatamente ela estava querendo ser mãe. Porque era como um objetivo que acabou sendo isso que movia ela na vida dela. E quando veio, dá a impressão que o objetivo foi alcançado. Sabe quando o objetivo é alcançado? E como você não tem preparação para aquilo, não fez uma preparação psicológica para o após, para o depois. Ela não fez isso. Tipo, ela não pensou em como ela seria, que mãe que eu vou ser, como vai ser. Ela não pensou. Ela pensou só no objetivo até ela engravidar. Tipo, até ela entrar na sala de parto e ter um filho. Era esse o objetivo dela. Aí acabou. E começou a ser uma coisa tão fixa na mente dela, que quando ela realmente conseguiu e teve o filho, ela se perdeu. Tipo, ela falou, tá, e agora? Mas é isso? Tipo, sabe? E daí começou uma questão muito assim, daí o egocentrismo, daí é mais aquela questão realmente de pensamento, de você controlar o que você está pensando. Aí começou uma questão, nossa, mas eu sofri tanto, eu me ferrei tanto, eu passei por tanta coisa. E daí, tipo, deu, aí esse bebê nasceu e... E eu, o que eu ganho? Entendeu? É muito complicado, assim. E dá para sentir. Ela explica exatamente cada momento. Ela explica quando ela entrou na sala de parto. Ela explica o que ela sentiu na sala de parto. Ela explica o que ela sentiu quando ela deu à luz ao bebê. Ela explica o que ela sentiu quando o marido dela pegou o bebê. Porque era uma coisa também, tipo, ela tinha o marido dela para ela, ela tinha a atenção dele para ela. E quando ele pegou o bebê e ela sofreu tudo aquilo, ela esperava algo dele que acabou não vindo, mas... bem complicado. Eu, particularmente, sou apaixonada por psicologia, estudei psicologia. e, assim, é realmente... quando realmente chega nesse estágio, assim, dá dó, dá muita dó de todos que estão envolvidos, não só dela. Na verdade, dela, para mim, foi a que mais me deu dó. Não tanto do bebê, porque o bebê meio que não está sabendo o que está acontecendo, embora eu realmente acredite piamente que o bebê sente absolutamente tudo. mas, enfim... E me deu muita dó e me deu pesar, assim. Mas mostra uma luta muito individual, como ela conseguiu passar por isso. Eu acho, assim, eu, graças a Deus, nunca tive esse tipo de problema, embora tenha passado por... Uma das minhas gravidezes foi gravidez bem complicada. Foi a gravidez onde eu e meu marido estávamos passando por momentos muito difíceis na nossa vida. e, apesar de ter acontecido isso nessa época da minha vida, graças a Deus, nunca eu tive esse tipo de problema. Mas eu acho, assim, por mais que você não tenha, ou você não tenha tido, ou não tenha, enfim, conhecido alguém, que é o meu caso, realmente é uma... é uma leitura muito bacana. Tipo, é uma leitura, assim, que eu acho que só tem a acrescentar para todas as mães, mesmo para as pessoas que não sejam mães. É uma coisa, eu acho que... que saber, o saber nunca é demais, entendeu? E você saber sobre uma doença, assim, que você às vezes não conhece, você às vezes julga as pessoas, né? Quando você escuta falar alguma coisa, ou alguma mãe que fez alguma coisa, é óbvio que nada... né, eu não quero justificar barbaridades, Deus o livre. Mas eu estou falando, assim, que gestos normais, assim, do tipo, mãe que às vezes não dá muita bola, ou mãe que... né, que esse tipo de coisa, que não quer amamentar por algum motivo psicológico, esse tipo de coisa. Coisa normal que eu estou falando. Estou falando das doideiras aí, que Deus o livre guarda, sabe? Já me dá vontade de... Enfim... Não falando disso, mas falando assim, às vezes a gente julga muitas mães que têm algum tipo de problema psicológico, e às vezes a gente não consegue se colocar, porque não faz parte da nossa realidade, né? Não faz parte do que a gente, né, imagina, do que a gente sente com os nossos filhos. Mas, assim, eu acho muito bacana, eu acho que é uma leitura muito legal para todas as mães, para quem vai ser mãe, para quem pretende ser mãe, ou mesmo para amigas de mães, entendeu? Eu acho uma leitura só até acrescentar muito bacana, não esperava, né, por ser às vezes Brook Shields, né, a gente fala, né, deve ser um livrinho mais ou menos. Não, gente, é ótimo. Assim, um dos meus livros favoritos, realmente. Um dos livros que eu tenho aqui em casa, que eu vou guardar mesmo, e que eu gosto bastante. E passei a admirar muito ela, porque aqui conta todo o final, como ela conseguiu ultrapassar isso, como está a família dela nos dias atuais, né, porque não é tão atual esse livro, mas enfim. E, assim, aprendi a ver a atriz de uma forma bem diferente, sabe? E hoje, assim, às vezes que eu vejo ela, eu falo, pô, essa mulher é bacana, essa mulher lutou, essa mulher conseguiu, chegou, e, meu, massa. Então, assim, super recomendo. Então, hoje o vídeo materno vai ser uma recomendação, essa semana, desse livro, tá? The Brook Shields, Depois do Parto, a dor. Gente, é um livro super baratinho também, viu? Eu lembro que faz tempo que eu comprei, mas, na verdade, não fui eu que comprei, acho que eu pedi pra alguém comprar, porque na época eu tava mandando fora. Mais dez, gente, tá? E é isso, e até o próximo vídeo. Beijo, tchau. Desculpa a demora, gente, do vídeo no YouTube, mas, enfim, vou tentar ainda colocar hoje, segunda-feira. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.